Olá, meus queridos amigos! Bom dia, gente! Muito bom dia para o nosso cafezinho de hoje. Uma frase que eu gosto muito. Quando eu quero dançar, eu simplesmente danço. Não importa se as outras pessoas gostam ou não gostam, o que elas vão falar? Eu simplesmente danço, porque esse é o desejo da minha alma. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autenticidade. A importância de você prestar atenção no que a sua alma deseja, no que a sua alma almeja. E eu acho que esse assunto, meus amigos, ele é muito relevante, ainda mais nessa época de pandemia, em que as pessoas mais do que nunca estão em contato com as redes sociais e nem sempre em contato consigo mesmas. Não é verdade? Porque o fato de você estar em casa não significa dizer que você está na casa da sua alma, que é bem diferente. E aí a gente começa às vezes a se comparar, né? Eu não faço. E nem todas as pessoas estão prontas para serem autênticas, né? Nem todo mundo respeita as necessidades da sua própria alma, quer copiar a vida dos outros. E se esquece que a gente nunca deve, né, meus amigos, comparar os nossos bastidores com o palco de alguém ou o palco de alguém com os bastidores que a gente tem. Você é você. Pensa o seguinte, você é um ser único no universo, não tem ninguém igual a você. Deus te criou única, né, de maneira perfeita. Então as necessidades da sua alma nesse ciclo existencial são suas necessidades. Então independente do que os outros pensem ou deixem de pensar, valorize você mesmo. Se acolha, se respeite, sabe? Nesse momento, isso é muito importante. Quer dançar? Dance. Quer cantar? Cante. Cansou de dançar? Para de dançar. Não quer mais cantar? Então não canta mais. Quer caminhar? Caminhe. Não quer mais caminhar? Então pare. Entende? Ouvir a própria alma, gente, é o passo básico para a gente crescer espiritualmente. Pessoas normalmente revoltadas, que se tornam amargas e até violentas com os outros, não respeitaram a sua própria alma. E aí, consequentemente, passaram a ser escravos dos seus desejos. Porque o desejo não vem da alma, vem do ego, que é diferente, né, bem diferente. Que é uma casca que a alma se reveste. A alma é mais profunda, ela é essência, ela tem a ver com o eu divino. Ela tem a ver com o eu sagrado. Então quer dançar? Dance. Quer cantar? Cante. Não importa se essas outras pessoas vão gostar ou não. Não tem nada a ver com elas, tem a ver com você. Tá bom? Vejo grande no seu coração. Fala aqui pra mim o que você achou do nosso Cafézinho com o Ricardo de hoje. Se fizer sentido, ajuda a gente a compartilhar essa mensagem com as pessoas que você ama. Tá bom? Até breve, gente. Até muito breve. Tchau, tchau.